2016 Arribaçai ao vivo na churrascaria da Sordinha Alô Jair de Castro Alves, salta esse CD aí meu filho Qualquer semelhança com o fato da história é mera coincidência, tá ligado? É Arribaçai ao vivo, 2016, segura a mão, hein? É Arribaçai ao vivo, 2016, segura a mão, hein? Se bebê não dirija, vou copiar em tudo Olha, cuidado, cuidado, lá vem o pitbull Cuidado, cuidado, lá vem o pitbull Se bebê não dirija, vou copiar em tudo Se bebê não dirija, vou copiar em tudo Olha, cuidado, cuidado, lá vem o pitbull Cuidado, cuidado, lá vem o pitbull O meu carro tá sem placa, sem documentação O meu carro tá sem placa, sem documentação O cinto tá quebrado, amarrado no bojão O cinto tá quebrado, amarrado no bojão Pitbull tá ali, pitbull tá aqui, pitbull tá ali, pitbull tá lá Pitbull tá ali, pitbull tá aqui, pitbull tá ali, pitbull tá lá Pitbull tá ali, pitbull tá aqui, pitbull tá ali, pitbull tá lá Pitbull tá ali, pitbull tá aqui, pitbull tá ali, pitbull tá lá Se bebê não dirija, vou copiar em tudo Se bebê não dirija, vou copiar em tudo Cuidado, cuidado, lá vem o pitbull Cuidado, cuidado, lá vem o pitbull Se beber, não diria, vou conviar em tu Se beber, não diria, vou conviar em tu Olha, cuidado, cuidado, lá vem o pitbull Cuidado, cuidado, lá vem o pitbull O meu carro tá sem placa, sem documentação O cinto tá quebrado, amarrado no bojão O cinto tá quebrado, amarrado no bojão Pitbull tá limpo, pitbull tá limpo, pitbull tá lá Pitbull tá limpo, pitbull tá limpo, pitbull tá limpo A churrada tá ligada Segura, churinha Alô, recente, segura É, arriba, saca Ô, rapaz, vai se deitar, rapaz Sai daqui, rapaz Ô, cachorro, chato Vai Ai, ó Acho que eu tô entendendo Alô, do Maranhinha Alô, do Maranhinha Alô, Rogério Caldense, meu computador Segura Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu me adver Me trazer o pai de cheiro, nega Pra derramar em você Pegue seu vestido novo, nega Como veste logo antes de chover Veste seu vestido longo, nega Se tira, me dá prazer Quando eu chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo short Dando um cheiro no camcote Por debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais revê Se morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu me adver Se morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu me adver Você morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu me adver Todo dia eu me adver Me trazer o pai de cheiro, nega Pra derramar em você Pegue seu vestido novo, nega Como veste logo antes de chover Veste seu vestido longo, nega Se tira, me dá prazer Quando eu chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo short Dando um cheiro no camcote Por debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais revê Se morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu me adver Se morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu me adver Alô, Brancos, nega Alô, Brancos, Triunfão, Maçã Você morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu me adver Sem trazer o pai de cheiro, nega Pra derramar em você Pegue seu vestido novo, nega Como veste logo antes de chover Pegue seu vestido novo, nega Se tira, me dá prazer Quando eu chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo short Dando um cheiro no camcote Por debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais revê Se morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu me adver Se eu morasse aqui pertinho, minha nega Todo dia eu me adver Alô, juju do peixe Segundo Sim, bom É, arrebaçanha Lembra dessa, Paulinho DJ Alô, franco do churrasco Um abraço pra sapatilha de terceiro Sei, caí, tenta, ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Roda passageira Maniaco da infância Feito brincadeira O amor deixa a marca E não pode apagar Sei, querendo E vim aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando o povo Sem saber direito Aonde tem o que fazer E não encontro uma palavra Só pra te dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Pediu uma coisa, vim que certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma frente, amor Na hora que você chegar Pediu uma coisa, vim que certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma frente, amor Na hora que você chegar Alô, Tokimura Alô, Zé Lima Solta esse cedeiro Sei, caí, tenta Ainda mora um pedaço de mim O grande amor não se acaba assim Vem que esfuma, salvento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaco da infância Feito brincadeira O amor deixa a marca Que não pode apagar Sei, querendo E vim aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando um pouco Sem saber direito aonde tem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Pediu uma coisa, vim que certa, meu amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma frente, amor Na hora que você chegar Pediu uma coisa, vim que certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma frente, amor Na hora que você chegar Alô, vim que certa, amor 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 Marileitinha 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 Oh, vim que certa, amor Cê é a mais querida, cê é a mais feliz Marilete, Marilete minha, Marilete minha Filha, Marilete minha Marilete, Marilete minha Marilete minha, filha, Marilete Alô, daí minha filha, traz uma picanha aí Favó, daí, e uma talagada de pinga Alô, Alô, Barlão, segura tu Olha o forró, capitão Marilete Segura O herão tá subindo Você faz de mim neném Você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném Me cumprindo de carinho Sou igual o passarinho Que tua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo Por que até agora não nasceu Tu, neném Bonitinho Safarim, sem vergonha como eu Tu, neném Bonitinho Safarim, sem vergonha como eu Você faz de mim neném Quando a gente tá na cama Você fala que me ama Diz que tudo aqui é meu Você faz de mim neném O molequinho tá negoso O molequinho tá negoso E eu fico curioso Por que você me prometeu Ô, neném pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu O neném Bonitinho Safarim, sem vergonha que é Jair Você faz de mim neném Você me botar no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném Me cumprindo de carinho Sou igual o passarinho Que tua gaiola se prendeu Vou gritar pra todo mundo Por que até agora não nasceu O neném Bonitinho Safarim, sem vergonha como eu Tu tem bem Bonitinho Safarim, sem vergonha como eu Alô Petrolina Alô Juvacê É a Riva Saia Alvim 2016 É o melhor morro do mundo Mais gostoso Alô Iberto Sangalo Tô entrando Entrando em cima da terra Não imagino que o Francisco Nasceu a beleza Que a natureza Ela conservou Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou Com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio Vem uma cidade Que na mocidade Eu tentava todo dia Atravessava a ponte Mas que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte Mas que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Ainda me lembro Que num tempo de criança Bora meu filho Barra tudo trem O chachava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava Não vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Uma coisa linda É baixo de Juazeiro E agora o casal É baixo de Juazeiro Mas é baixo de Juazeiro Mãe É baixo de Juazeiro É baixo de Juazeiro Na margem do São Francisco Nasceu a bebeu E a natureza E a natureza Ela aconselhou Jesus abençoou Por sua mão de vida Para não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou Por sua mão de vida Para não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio Veio uma cidade E na boa cidade Eu viajava todo dia Atravessava a ponte Mas que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Mas que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro Me adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Mãe Juazeiro 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 de velho 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 Segura bem Segura bem Segura bem Segura bem Segura bem Essa puta Deputada Alô, Alexandre Sua casa caiu Zé Luiz Começou bem Alô, Toninho Caixa d'água Alô, Bebeca Alô, Curitiba Chico Oh, Xalala Na terra amada do Brasil Porto seguro O maior São João elétrico do mundo Oh, Xalala Oh, Vida boa é da mala Se a veste não Amanhã pode acontecer Tudo inclusive nada Se a veste não A lagarta arrasteja o dia E que cria asa Se a veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atranta Se a veste não Amanhã ela para na porta da tua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inexoravelmente Chega lá Se a veste não Observe quem vai subir na ladeira Seja a princesa Seja a lavadeira Pra ir mais alto Vai ter que suar Oh, Xalala Oh, Vanda rima saia Oh, Xalala Oh, Vida boa é da mala Alô, Zé Barriga Alô, Padugão Olha o balanço É a ribaça, ouvir Se a veste não Amanhã pode acontecer Inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja o dia em que criada Se a veste não Que a burrinha da felicidade Nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da tua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa A natureza não tem pressa Segue o seu compás Inexoravelmente Chega lá Se a veste não Observe que vai subir na ladeira Seja pinceira ou seja Lavadeira Pra ir mais alto vai Feliz sua Oh, Vida boa é da mala É a ribaçaia Ao vivo pra vocês e a cores No cume da memória Alô Mica Bahia Segunda Vem do meu querer A vontade de estar junto a ti Vem do meu jeito Tão perfeito e calmo O amar Tão puro e sincero Prazer de estar contigo Pois a distância não existe Te quero só pra amar Demais Você pra mim É como a íris no céu E paulatinamente Pra você A plenitude E é E és também A mais linda Poesia Esse mundo A sobe por mim Na minha memória Vem do meu querido A vontade de estar junto a ti Vem do meu jeito 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 Da minha memória Da minha memória Vem do meu jeito Vem do meu jeito Vem do meu jeito Pra te espiar, eu dou a volta no seu mundo, eu pulo, seu mundo Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo, eu pulo, seu mundo Faço o que quiser de brincadeira, carrocél no céu e selva branca E nasce em cada estrela novidade, e o muro do seu mundo era saudade Por que não me sei, posso derreter, moranguinho no copinho esperando por você Quanto mais sorvete quero o teu calor, quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo quero o seu calor, quanto mais sorvete de amor Quanto mais sorvete quero o seu calor, quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo quero o seu calor, quanto mais desejo de amor Pra te espiar, eu dou a volta no seu mundo, eu pulo, seu mundo Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo, eu pulo, seu mundo Faço o que quiser de brincadeira, carrocél no céu e selva branca E nasce em cada estrela novidade, e o muro do seu mundo era saudade Por que não me sei, posso derreter, moranguinho no copinho esperando por você Quanto mais sorvete quero o seu calor, quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo quero o seu calor, quanto mais sorvete de amor Quanto mais sorvete quero o seu calor, quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo quero o seu calor, quanto mais sorvete de amor Ei, arrebaçada, tem que dar um sorvete, não é mesmo? Alvindo, 2016, parece, segura O ósseo do peixeiro, o sacaninha do rádio, segura o porró Ei, arrebaçada, me arrepia, amor E como é que eu fico, hein? Você me deixou, mãe Dança pensando em mim, dança Me diz, amor, como é que vai ficar, meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho da solidão Me diz, amor, como é que vai ficar, meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho da solidão Sai de pensar, me dá um arrepio, tudo é tão vazio, sem você amor Eu imagino, foi para um segundo, viver pelo mu Sem teu calor, sem teu calor Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto Me diz, amor, sem teu amor, sem teu amor, sem teu carinho da solidão Me diz, amor, como é que vai ficar, meu coração Sem teu amor, sem teu amor, sem teu carinho da solidão Ei, arrebaçada, 2016 Alô, pente, evento, segura Ei, arrebaçada, 2016 Alô, pente, evento, segura Na minha casa tá sobrando espaço Lá de mim um pedaço, reserva só pra você Na minha casa tá sobrando querer Sobra pouco pra parede, amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente guia, a gente chora, a gente cede pé E nesse flash você botando as unhas de fogo Nosso amor não tem demora, logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente guia, a gente chora, a gente cede pé E nesse flash você botando as unhas de fogo Nosso amor não tem demora, logo acontece Pode vir de mal e cunhador E eu não vou pra nem aí O povo, nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de arrebaçada, amor Eu não vou pra nem aí O povo, nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo É, a gente passa aí Ao vivo 2016, vai Bota Chama Chama É, a gente passa aí A gente passa aí A gente passa aí Segundo A minha casa tá sobrando os vals Lá tem de mim um pedaço Reservi só pra você Na minha casa tá sobrando o rei Sobra pouco na parede Amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente guia, a gente chora, a gente se liberta E nesse flash você botando as unhas de cor Nosso amor não tem demora, logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente guia, a gente chora, a gente se liberta E nesse flash você botando as unhas de cor Nosso amor não tem demora, logo acontece Pode vir de maligo e amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de arribaçaia, amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo É, amiguaçaia, ao vivo 2016, vai, bota Chama, deixa a porta ver, vai, oi Alô, povo da X, derribaça ao vivo Na churrascaria das gordinhas Alô, povo da X, derribaça ao vivo Alô, meu Nordeste brasileiro Alô, Bahia, segura Alô, Braulio Bessa Alô, menino Alviseiro Sou o gibão do vaqueiro Sou o músculo e sou rapadura Sou vida de piscitura Sou nordeste brasileiro Sou cantador Sou violente Sou alegria ao choqueiro Sou doutor sem saber ler Sou vindo sem ser campino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Da minha cabeça chata O meu sol tá aqui arrastado Do nosso solo rachado Dessa gente mal tratada Quase sempre injustiçada Aposto que mata sofrer Mesmo desde padecer Sou feliz Sou feliz desde menino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Terra de cultura Terra de cultura viva Chico Anísio Gonzagão De Renato Aragão Ariane Patativa Gente boa e criativa Isso só me dá prazer E hoje mais uma vez Eu quero dizer Muito obrigado ao destino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Sou muchibão do vaqueiro Sou muscula e sou rapadura Sou vida difícil e dura Sou nordeste brasileiro Sou cantador violeiro Sou alegre ao chuveiro Sou doutor sem saber ler Sou vindo sem ser campino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Da minha cabeça chata Do meu sol daqui arrastado Do nosso solo gachado Dessa gente maltratada Quase sempre injustiçada Aposto que mata sofrer Mesmo nesse padecer Sou feliz desde menino Quanto mais sou nordestino Mais orgulho tem de ser Terra de cultura viva Juvico Anísio Gonzagão E Renato Aragão Ariane Patativa Gente boa e criativa Isso só me dá prazer E hoje mais uma vez Eu quero dizer Muito obrigado ao destino Quanto mais sou nordestino Mais tenho orgulho de ser Alô meu puxar Suzelado Tchau Pra onde trabalha Sem minha ordem Não capitão Eu sou doer Vai lá Lá na rua Não tem nem polícia Eu tenho que ir de uma escola Me der nada É Mas que eu robo Eu não vou jogar Mas eu peço que não Ei, Arribaçaia Alô, JC Segura, TM Vai ela, mãe Ao vivo Na churrascaria da Sordinha Arribaçaia Alô, Maria Gasolina Alô, Cintra, Sacana Todo dia eu te beijo no carrão Todo dia você na randaia Todo dia você cruza o gatão Na avenida Getúlio Barca Fizem tudo pra te conquistar Mas até você vira a cara Esqueceu que já te conquistei Com a picape emprestada Ô, Maria Gasolina Se você tá na minha Eu te dou uma picape, meu bem Ô, Maria Gasolina Vamos dar uma saídinha Está valendo carro, rapaz Ó, meu Deus Queria ter uma picape, meu Deus Queria ter um carro todo dia Pra sair com essa mulher Com o barulho da buzina Com o cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Só não pega quem não quer O barulho da buzina Com o cheiro de gasolina Só não pega quem não quer Alô, Alé, do carro de som Olha o balanço, meu filho Ei, Carol É o começo de tudo Faz tempo que eu saí de casa E deixei os meus passarinhos Faz tempo que eu saí de casa E deixei os meus passarinhos Não falteado pelo destino Tomaram meus filhos Eu fiquei sozinho Não falteado pelo destino Tomaram meus filhos Eu fiquei sozinho Meu Deus, um dia vai marchar Ao sono da razão Que tem pena de mim Meu Deus, um dia vai marchar Ao sono da razão Que tem pena de mim O tempo passa As coisas mudam de lugar Mas eu sei que um dia Eles vão voltar O tempo passa As coisas mudam de lugar Mas eu sei que um dia Eles vão voltar Os dois são pequenininhos E é muito cedo Pra compreender Os dois são pequenininhos E é muito cedo Pra compreender O amor de mamãe acabou Ela me deixou Ela me deixou Eu não pude chorir Oh, Carol Não perdi-me, Daniel E diga que eu vou ver o fim que seja lá do céu Oh, Carol Papai chutiu a tua mão Oh, Carol Papai tá doido, não me saudar Oh, Carol Não perdi-me, Daniel E diga que eu vou ver o fim que seja lá do céu Sequestraram, 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 eu ganho é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate E do seu Tom, querido Sequestraram, 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 eu ganho é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate E do seu Tom, querido Eu não quero a polícia Pelo menos O som é perigoso E se mataram, mãe E se mataram, mãe Não vou comer gostoso Eu não quero a polícia Pelo menos O som é perigoso E se mataram, mãe Se mataram, mãe Não vou comer gostoso Libera o doi que eu te dou dez com Libera o doi que eu te dou dez com Libera o doi que eu te dou dez com Libera o doi que eu te dou dez com Alô, Mica do Sambu Chama na caseca, mamãe Alô, Mica Bahia Olha, puxa Alô É aí, Marcelo Ui, chama na guinil Alô, Mica doi que eu te dou dez com Chama a gozar Chama a gozar Chama a gozar I love you to you Chama a gozar Chama a gozar Chama a gozar I love you to you O galo canta uma gata sobeia Alô, Mica doi que eu te dou dez com É a ribaçada É o porrô mais gostoso do mundo Alô, Pedrão Alô, Pedrão Mabulis Bahia Olha, balança Olha, balança Alô, Brilão Alô, Mica Batista É a mais apaixonada do mundo Viva Junho Viva São João É a ribaçada Viva mãe Alô, Luiz Alô, Pedrão Chama a gozar Chama-me uma coisa pra dar essa bala, meu filho Olha, chinelo Olha, chinelo Ai, barça Junho já chegou, você não veio, eu estou tão só E a saudade que me vale bem, só me faz sofrer Volte logo, venha logo, vem me ver Eu sou sozinho, precisando de você Lê lê lê, lê 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 Oh oh oh, lê lê lê, lê 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 Ei filha! Oh oh oh, chama! Lê lê lê, lê 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 Oh oh oh, lê lê lê, lê 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 Oh oh oh, é a ribaçada! Alô Marcos! Alô Ribeirão do Largo! Segura a luz! Ei! Alô Barreiras! Alô Brumado! Segura! É a ribaçada chegando! Alô Marcos! Alô Itororó! Alô Ibicuí! Alô Itamaraju! Alô Teixeira de Freitas! Segura! Alô Bom! Alô Marcos! Vi- Sea! Alô Marcos! Fernando! Alô Marcos! Endes flow Bom! Alô Marcos! Alô Marcos! Alô Marcos! Alô Mas! Beija por, vê se me traz notícias dela Beija por, só você pode me ajudar Beija por, você que voa tão ligeiro Não me deixa aqui solteiro, tão cheio de amor pra dar Beija por, vê se me traz notícias dela Beija por, só você pode me ajudar Beija por, você que voa tão ligeiro Não me deixa aqui solteiro, cheio de amor pra dar Será que a saudade mata a gente, beija por Ou será que a danada só judia Só sei que sofro com saudade dela Morro de paixão por ela Lembro dela todo santo dia Será que a saudade é tão malvada, beija-flor Será que ela nunca se apaixonou Não vê que eu não sou feliz desse jeito Quanto a dor do meu peito não tem jeito Faça alguma coisa, beija-flor Não vê que não sou feliz desse jeito Quanto a dor do meu peito não tem jeito Faça alguma coisa, beija-flor Alô meu guitarrista de Mirão Rasca o sol, meu filho Alô Bruno Alô Celso Cadê Léo Cadê Davi Rasta o Péu Menino Alô Rui Alô Camilu E na São Fona, Léo Pernambuco O maior São Foneiro do Brasil Segura, Léo Ei Nação Léo, os cavalos meninos Olha o balanço É Riva Salve Alô Meu filho Cê deu fogueira aí, meu filho Alô, seu Wilson Alô, Maju Segura Alô, Maia Olha o balanço É o rastafé Alô, seu Maio Marquinhos Fim de semana Riei, Netuno Meus companheiros já selou, rainha E vamos juntos numa caravana Brincar numa festa Bebendo argolinha E vamos juntos numa caravana Brincar numa festa Correndo argolinha Fecha de argolinha Tem cavalo Fecha de argolinha Tem banqueiro Fecha de argolinha Tem mulher bonita E todo mundo Briga o som do seu poder Fecha de argolinha Tem mulher bonita E todo mundo Briga o som do seu poder Segura o criado Vem de semana Vem de semana Meu companheiro já selou, rainha E vamos juntos numa caravana, brincar numa festa, correndo argolinha E vamos juntos numa caravana, brincar numa festa, correndo argolinha Fecha de argolinha tem cavalo bom, fecha de argolinha tem barqueiro Fecha de argolinha tem mulher bonita e todo mundo brinca o som do chambone Fecha de argolinha tem mulher bonita e todo mundo brinca o som do chambone Vamos dividir o boi Na churrascaria das gordinhas Maurício Dora vai ficar com a picanha Segura! É a ribaça ao vivo 2016 ao vivo Alô, Maurício Dora, segura o rabo do gol Ê boi, ê boi, ê boi do Manganga Ê boi, ê boi, ê boi do Manganga Quem não fecha a culadeira Não toma café nem já Ê boi, ê boi, ê boi do Ceará Ê boi, ê boi, ê boi do Ceará Mulher segura o menino E agora eu vou dançar Mulher segura o menino E agora eu vou dançar Ê boi, ê boi, ê boi do Piauí Quem não dança esse foi Não pode sair daqui Não, não pode sair daqui Não, não pode sair daqui Ê boi, ê boi, ê boi do Macapá Ê boi, ê boi, ê boi do Macapá Quem não dança esse foi É o prefeito do lugar Prefeito do lugar O prefeito do lugar Vamos repartir o boi, pessoal Vamos repartir o boi Ó os pedaços, só um pedaço Na churrascaria da paninha, o rio Ê boi, ê boi Pra onde vai a barrigueira? Vai pra Miguel Pereira E a vassoura do rabo Vai pra Lutanabo De quem é o osso da pá? De Joãozinho de forma é má E a carne que tem na nuca É de seu manduca De quem é o quarto traseiro? De seu Joaquim Marceneiro Ê boi, ê boi, ê boi do Macapá Ê boi, ê boi, ê boi do Macapá Quem não tem chaculadeira Não dá pra perexar Não dá pra perexar De vinte metros de tipe Vamos seguir Top também Lá no Baiano que tem Alô, pena Alô, gelibão do salano Alô, alto calado Vamos puxar quadrinha No Paraná No Paraná Vai no balanço Vamos emendar Vamos emendar Vamos emendar É a ribaça Na emenda Na emenda Pra falta não bementar Na emenda Mardelo Não fica espelho Quero todo satisfeito Ficando de emendar Na emenda Na emenda Na emenda Eu vou fazer um engenho Na emenda De corda de carrua Na emenda É um trabalho bonito Mulher do acento Fazendo a cor da pedra A rocha Alô, Bernardo Olha o balanço Alô, beijamento A rocha Meu filho Na emenda O Zé e o Calva Brincando Na emenda Depois deram pra brigar Na emenda A tristeza tem a dor Vovô enganou vovó Na hora de emendar É a ribaça E ao vivo Balanço Ao vivo Na churrascaria das gordinhas Segura, Jiru Olha pro céu Meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão Multicor Que lá no céu vai surgindo Olha pro céu Meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão Multicor Que lá no céu vai surgindo Foi numa noite Igual a essa Que tu me deixa O teu coração O céu estava Fazendo festa Pois era noite De São João Havia barões no ar Havia barões no ar Chote e chachá do baião E no terreiro O teu olhar Que excediou meu coração É a ribaça ao vivo Na churrascaria das gordinhas Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Pois essa fogueira já queimou O meu amor Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Pois essa fogueira já queimou O meu amor Com a filha de João Ei, Joarlino Antônio ia se casar É um pé para ir Mas ele puxiu uma noiva Na hora de ir pro altar Com a filha de João Antônio ia se casar Mas ele puxiu uma noiva Na hora de ir pro altar Ei! É a ribaça ruim Segura, eu quero ele Toco o pole na palhaça Toco o pole na palhaça Toco o pole na palhaça Não precisa orquestra pra animar a festa, no lugar da safona vai se até nascer o sol. No lugar da safona vai se até nascer o sol. No lugar da safona vai se até nascer o sol. No lugar da safona vai se até nascer o sol. No lugar da safona vai se até nascer o sol. No lugar da safona vai se até nascer o sol. No lugar da safona vai se até nascer o sol.